Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar sobre os protestos, as revoltas, as tretas que estão acontecendo no mundo COVID e sobre o ponto principal de todas essas tretas, que é o COVID precisa aumentar as recompensas. Esse vídeo vai ser dividido em seis partes. A primeira é como tudo começou. A segunda é deve aumentar. A terceira é quanto deve aumentar e balanceamento. A quarta é não só recompensas em cash, mas sim prêmios. A quinta é tretas da Laura de Witt e protestos. E a sexta é a minha opinião. Então vamos lá que esse vídeo tá cheio de coisa pra falar. Eu fiz um roteiro hoje porque não quero que ninguém entenda errado o que eu vou falar aqui, gente. Vamos começar do começo. Por que toda essa treta sobre COVID aumenta as recompensas? COVID aumenta? Não dá pra jogar com essas recompensas tão baixas? Por que tudo isso? Primeiro, porque saiu o cash. O cash foi excluído do jogo, né? Não tem mais cash. O COVID tirou o cash, falou que hackers estavam abusando do cash, que a gente sabe que não era bem assim, né? Já falei sobre isso aqui em alguns vídeos que agora eu não sei quais são. Assista todos. Aí vem a treta, né? Eu não fazia cash, não comprava cash. Eu jogava normal na minha vida, certo? Certo, beleza. Eu super concordo. Tem como jogar sem fazer cash? Tem. Sempre joguei. Tá tudo bem comigo. Mas eu nunca comprei coisas da Laura de Witt, da Estelo. Comprar por, tipo, vontade própria. Assim, ah, apareceu um desafio. Vou comprar porque sim? Porque é uma peça em destaque? Não. Eu nunca comprava. Eu nunca comprava nada que era caro desse jeito. Inclusive, um pouco antes do cash acabar, eu falei, gente, toda vez que eu chegar a 55 mil, vou gastar em alguma peça de até 5 mil. E depois eu vou conseguir de novo pra pagar de novo. Ou seja, é uma coisa meio infinita. Você nunca tá com dinheiro suficiente pra gastar em tudo que você quer. Mas era assim que eu jogava, que eu jogo, que agora não tem mais opção. E eu gostava muito de economizar dessa forma. Porém, na virada dessa ação, eu gastei muito dinheiro. Gastei muito cash e eu fiquei com 40 mil ou 38 mil. E daí eu decidi, comigo mesma, que era ali que eu ia comprar cash. E que era ali que eu ia começar a comprar e eu ia fazer um vídeo tentando fazer cash pela primeira vez. Obviamente, cara, eu sou muito azarada. No dia, na sexta-feira, que meu namorado ia vir aqui e eu ia gravar esse vídeo tentando fazer cash pela primeira vez. Eu ia precisar da ajuda do meu namorado, gente, porque tem que usar umas coisas lá. E daí a gente ia pegar um tutorial que tem aqui no YouTube e seguir ele. Eu já tinha falado com a dona do tutorial, tava tudo certo, tudo perfeito. Bem na sexta-feira, na bendita sexta-feira, eles cortaram o cash. Sério, gente, que azar. E daí eu fiquei lá, pobre, que pra mim, eu estava pobre. E foi toda essa treta e começou e beleza, né? Até que passou, tipo, um marco, assim, que realmente a gente viu que não ia mais ter cash. E eles até falaram, né? Que hackers estavam usando isso. Aí como tá sem cash, as pessoas se revoltaram. Agora as pessoas começaram a se revoltar, entende? Eu vou falar a minha opinião, esse... Cara, minha opinião, tá? Minha opinião, você não precisa concordar comigo. Mas a minha opinião é o seguinte. As recompensas, elas sempre foram baixas, gente. Sempre, tá? Até porque desde o início do jogo, isso já entra um pouco no segundo ponto, as recompensas não mudaram. Então, assim, desde 2013, né, que lançaram o jogo, sempre foi 500, 100, 200. Cara, as peças ficam mais caras, entende? O mundo fica mais caro. Você tem que ajustar. Gente, tem Neopets, Neopets, gente, no jogo online. Neopets, que eu já joguei aqui. Tem inflação, por que que o Covet não tem também? RP aumenta do LOL. O valor dos diamantes aumenta no Covet. E por que que os valores de entrada nos desafios não aumentam, sabe? Isso é muito estranho. Eu sempre achei isso estranho. Mas, como eu era, tipo, uma pequena fração da comunidade que jogava sem fazer cash, passava batido isso, né? Mas, isso tava na minha lista de fazer um vídeo do Concertando o Covet. Na verdade, eu fiz esse vídeo do Concertando o Covet. Ele se chama Os desafios estão caros demais. Eu vou deixar um pedaço dele pra vocês verem. Ultimamente, eu tô percebendo que as recompensas que os prêmios do Covet estão extremamente baixos. A questão dos 100 de cash, 200 de cash, isso sempre foi assim, desde que eu comecei a jogar. Então, é algo que eu fico irritada, sim, porque o valor das roupas está aumentando demais. Como as roupas são baseadas no valor real, né? No valor que elas realmente são na vida real. Tá realmente mais caro. O mundo tá realmente mais caro. Então, por que o Covet não aumenta as nossas recompensas? O que tá faltando realmente é o balanceamento. É você balancear o que você tá gastando com o que você tá ganhando. Pois é, eu já tinha falado tudo que eu falei e vou falar um pouco mais nesse vídeo. Eu já tinha reclamado dos preços caros e isso foi no dia 8 de novembro de 2019. Então, desde esse dia, a galera, a comunidade, eu, tá todo mundo sentindo que os desafios estavam ficando mais caros. Então, imagina agora, né? Eu falei as mesmas coisas, cara, isso é muito louco, assim. Eu nem lembrava que eu tinha realmente feito esse vídeo, porque eu já fiz tanto vídeo, gente. Toda coisa na minha cabeça e eu esqueci. Continuem com o vídeo pra vocês entenderem o resto. Aí agora que acabou o que é, a galera se revoltou e falou Não, por que essas recompensas são baixas? Tipo, eu não tô falando mal, gente, mas vocês entendem, né? Que quando a água bateu na bunda de todo mundo, aí todo mundo foi atrás de fazer essa revolta. Que já deveria ter sido feita, ó. Não tô ofendendo ninguém aqui, eu tô falando a verdade. Vocês sabem que é verdade. Não adianta vocês virem depois me xingar e não sei o quê. Porque é verdade. Só quando o cash caiu que a galera viu a necessidade de lutar por umas recompensas melhores. Segundo ponto. O COVID deve aumentar as recompensas? Que é bem o título do vídeo polêmico aqui. Na minha opinião, sim, cara. É óbvio, meu Deus. Desde o início do jogo tem o mesmo valor lá. As peças tão mais caras. Tudo tá mais caro. Véi, o que você compra com sim no COVID? Entende? Tem que aumentar. É óbvio que tem que aumentar, cara. É uma coisa simples. Tipo, é lógico. Meu, desde o começo do jogo você não aumenta. Tudo tá aumentando em volta. Você vai deixar isso aqui baixo? Como é que a gente vai jogar assim? E mais uma coisa. Se tem coisas no jogo que entram com valor de 5, 8, 15 mil. A gente tem que ser capaz de comprar essas coisas. Senão, qual o ponto dessas coisas estarem lá? Óbvio, gente. Que eu não acho que a gente deve comprar tudo. Que eles colocam tudo lá pra gente comprar tudo. Isso é claro que não, né? Tem um ponto que você tem que gastar dinheiro no jogo. Que é a ideia deles. Se tem um item lá de 8 mil. Se tem 10 itens de 8 mil. Eu tenho que ser capaz de comprar pelo menos um me sustentando no jogo. Tudo bem que eu não vou poder comprar os 10 itens. Mas um eu preciso poder comprar. Senão o jogo é injusto. Senão ele tá colocando lá só pra você gastar dinheiro. Ponto 3. Quanto deve aumentar e balanceamento. Gente, balanceamento é realmente balanceamento. Como é que eu vou explicar isso? Imagina se eles aumentam pra 10 mil a recompensa dele. O que que eles vão ganhar com isso, entende? Então tem que ter um equilíbrio entre as jogadoras e o jogo em si na empresa. Então aqui que tá a parte que pegaram eu falando num grupo privado e distorcer. Senão eu vou explicar pra vocês certinho, pedacinho, pedacinho, detalhe por detalhe. O que eu quis dizer. Não é o que eu quis dizer, mas a minha opinião. Vamos lá. Agora eu vou olhar pra cá que eu tenho que ver. Eu vi muitas pessoas pedindo por muitos valores diferentes. Então eu vou falar pra vocês os valores que eu vi. Um que eu vi várias vezes sendo repetido nos posts do COVID. Vamos mudar as recompensas? De 100 pra 500, de 200 pra 750, de 500 pra 2.500. E o BL de 500 diamantes pra 1.000 diamantes. Outro que eu vi. De 500 pra 2.500 de novo. De 200 pra 400. De 100 pra 200. Mais um que eu vi que foi o que eu mais me identifiquei. Que é o da petição que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês assinarem. No mínimo 1.000, no mínimo 400, no mínimo 200. E flashbacks com diamantes. Coisa compensa em diamantes ao invés de cash. E ao invés do prêmio de 4.5, C25, C100. Cara, esse foi o que eu mais concordei. Assim, é o melhor pra mim. Gente, eu vou explicar. O dele, você não gasta nada, velho. O dele tava literalmente pra você ganhar, só. Então se é pra aumentar o dele a 2.500, cara. 2.500 você compra muita coisa com 2.500. Tipo, você quer ganhar. A cada dois dias você quer poder comprar uma peça de 5.000. Isso é muito cheio, entendem? Porque no dele você não gasta nada. Então se a recompensa do dele tem que ser tão alta assim. Por que eles não tiram do dele e jogam pra nossa recompensa diária? Fazem uma roleta na entrada. Que a gente possa ganhar esses valores absurdos, sabe? Porque o dele não é equilibrado isso. De você não gastar nada e você ganhar 2.500. Cara, 2.500 é demais. 500 eu já acho bom. Pra ser bem sincera. Eu acho que 500 é uma coisa muito boa do dele. O problema é que tá desde o começo de 500. Então tem que sim aumentar. Tem que dobrar esse valor. Enfim. Ou até colocar cash e diamante na recompensa diária, sabe? Seria uma boa solução também. No flashback é lógico que a recompensa tem que ser em diamante. Até hoje eu não compreendo por que a recompensa é em cash. Tinha que ser 200. Não 200. Mas tinha que vir o valor em diamante. Eu já explico pra vocês como eu pensei nisso. Tinha que ser em diamantes, porque a gente gasta diamante. Tipo, a gente não gasta nada de cash. Não faz sentido. O Covid zoou no flashback. O prêmio do 4.5 de 25 pra 100 diamantes eu super apoio. Meu, nesse ponto do resultado a gente já entrou no desafio. Já montou look, gastou dinheiro fazendo esse look. Gastou ingresso entrando no desafio. A gente já fez muita coisa, entende? Então se eu conseguir chegar no 4.5, eu não quero ganhar 25 diamantes que eu não compro porcaria nenhuma. Eu quero ganhar pelo menos 100, que também não compro porcaria nenhuma, mas é mais justo, né? Eu quero uma recompensa. Pô, eu cheguei no 4.5, vou ganhar essa mixaria? É eu, hein? Agora, sobre os desafios de 100, 200, incluindo flashback também, mas pensem no flashback como diamante. Eu não acho que a gente deve generalizar. Eu não acho que a gente deve falar, ai, 500, 750, tipo... Não, sabe por quê? Tem desafio que a gente consegue fazer sem gastar nada. São poucos hoje em dia, são. Mas tem desafios que a gente consegue fazer sem gastar nada. Tem desafio que a gente consegue fazer emprestando item, comprando um item só. Então o que eu acho? Eu acho que não pode ser geral, não pode aumentar geral. Eu acho que o valor da recompensa de entrada do desafio tem que ser um valor que cubra uma média dos requisitos. Então, assim, cara, a gente extrapola fazendo desafio. A gente compra coisa que não é requisito. A gente compra mais coisas pra deixar o look bonito. O desafio não tem obrigação de pagar a gente pelas coisas a mais que a gente gasta, sabe? É isso que eu quis dizer. Tem como você fazer um desafio sem gastar muita coisa. Mas os requisitos são obrigatórios. Então o jogo tem, sim, obrigação de cobrir esses requisitos caso a gente não tenha nada. Ou pelo menos uma média deles. Porque agora a gente tá num momento que tem desafio que você não gasta nada, tem desafio que você gasta quase 2 mil. Não tá, gente? Como é que eu vou fazer um desafio que gasta quase 2 mil só nos requisitos? Tipo, ou às vezes ele pede peças novas que acabaram de entrar. Tá errado isso. Mas tá errado não é nem na questão de, tipo, você extrapolar no desafio. Tá errado em outra questão. Que é o seguinte. Que eu vou mencionar no próximo ponto. Mas a minha solução é essa. Isso deve ser automático, tá, gente? O próprio jogo pode ter uma programação que faz isso. Mas é calcular uma média dos requisitos. Até porque tem requisitos que são bem mais caros e tem requisitos que são bem baratos. E tem certos itens que pedem mais, que é mais pedido no desafio e é o requisito mais caro. Então fazer uma média desses requisitos. Pô, eu vou gastar no total 600 com os requisitos. Então a recompensa tem que ser pelo menos 700. Ah, eu vou gastar 300 com os requisitos. Então a recompensa tem que ser pelo menos 400. Porque você pode ter chance de comprar itens mais caros. Nos requisitos, gente, o que você gasta mais daí é por tua conta. E por que isso? Porque se eu tiver pouco dinheiro, tivesse 5 mil dinheiro de iniciante. E começar a tentar, tipo, fazer todos os desafios. Se eu fizer todos os desafios por uma semana, eu tenho certeza que eu fico pobre. Cara, como assim você praticamente zera, né? Que zerar o COVID seria fazer todos os desafios até aquela hora que não saiu mais desafio novo. Como assim você zera um jogo e você acaba zerando o jogo pobre? Tipo, quando você zera alguma coisa, você tem que receber fogos de artifício. Pô, você terminou o bagulho, né? Que legal, parabéns, você chegou no final. E tipo, o COVID, se a gente fizer isso, a gente fica pobre. A gente gasta todo o nosso dinheiro fazendo todos os desafios que tem. Isso não faz sentido. E o que eu espero fazendo todos os desafios que tem na timeline, além de me divertir, né? Não esqueci, esqueci de desuscrever esse ponto. É o quê? É que eu consiga terminar de fazer todos esses desafios sem que meu dinheiro diminua. Ou que ele abaixe muito. Tudo bem que ele abaixe. Só que aí tem o outro lado, né? Essa sou eu. Eu quero fazer todos os desafios e quero que meu dinheiro permaneça igual. Mas aí tem o lado D. Eu não vou ficar jogando o jogo, fazendo todos os desafios só pra me manter no jogo. Não! Eu quero poder ter a chance de comprar aquelas peças caras e bonitas. Aquele vestido de noivo maravilhoso que eu namoro faz meses. Eu não posso comprar. Eu quero ter essa chance. Então eu não vou ficar jogando o jogo só pra me manter no jogo. Eu faço isso na vida real. Então é por isso que as recompensas das entradas dos desafios têm que cobrir os requisitos. Elas têm que passar do valor dos requisitos. E de novo, voltando ao daily. O daily sendo uma recompensa tão alta não é muito lógico. Porque a gente ia ganhar muito sem fazer nada, entendem? Ou até se eles querem manter as recompensas do jeito que estão, colocar recompensa em diamante também. É uma opção. Por exemplo, eu entro no desafio e ganho 100 cash e 100 diamante. Compensa, né? Pelo valor, pelo peso que o diamante tem no jogo. Quarto ponto. Não só recompensas em cash, mas em prêmios. A gente tem que lutar por prêmios melhores. Sabe por quê? Os prêmios estão muito ruins ultimamente. De tudo. De flashback, de tudo. Tá muito ruim os prêmios. Não tá vindo nenhum prêmio bom, sabe? Nenhum prêmio caro. E outra coisa. Eu entro no desafio, ganho prêmio. Onde que eu vou enfiar esse prêmio, cara? O que eles têm que fazer mais? Eles já fazem isso, mas têm que fazer mais. É pegar esses prêmios que a gente ganha e enfiar eles em outros desafios como requisitos. Entende? Porque aí você vai gastar menos. Você vai ganhar bastante por fazer o desafio, só que você já vai ter metade das coisas porque você fez outros desafios e você ganhou esses prêmios. Entenderam? Fico nervosa quando eu acho que as pessoas não me entenderam. Na prática seria. Entrei no desafio X. Ganhei esse prêmio. Prêmio Y. O prêmio Y vai aparecer no desafio Z. Então, eu vou economizar de comprar esse prêmio. Porque ele vai aparecendo esse desafio. Isso tem que acontecer mais frequentemente no jogo, senão perde um pouco do ponto do jogo existir, né? Quinto ponto. Treta da Laura The Witch protestos. Vamos lá. Por que eu não falei disso antes de começar os outros pontos? Porque é recente. Acabou de acontecer. Faz, tipo, alguns dias só que isso aconteceu. Talvez na ponta desse vídeo que tá sendo lançado faça uma semana já. Mas vamos começar, né? Teve um protesto agora nos dias 25 a 31 de julho. Que as pessoas só entravam no COVID pra fazer o dele. Eu participei desse processo. Pro processo. Eu participei desse protesto. Eu só entrei no COVID por todos esses dias. E só fiz o dele. Não gastei mais nada. Não comprei nada. Não comprei nada com dinheiro real. Não fiz nada. Só fiz o dele. Um protesto pro COVID aumentar as recompensas. Incluía também, nesse protesto, dar nota 1 no COVID na Play Store ou na App Store. Eu não fiz isso porque minha nota 1 já tá lá. Faz, ó, 3 de janeiro. Minha nota 1 tá lá. E você atualizar a sua nota pra mesma nota que já tá. Eu acho que não faz muita diferença. Que eles não vão ler do mesmo jeito. A nota deles caiu pra 4. Inclusive, eu acho isso bem grave. Não sei vocês, mas eu acho. E outra coisa também que as pessoas começaram a pedir. Era, mandem mensagem pras marcas que fazem parte do COVID. Falando que a gente quer recompensas maiores. Pra justamente comprar as peças dessas marcas. Entendem? Então, seria uma coisa bem pacífica. Era uma mensagem bem bonitinha. Eu não cheguei a mandar, mas eu vi. Era pra Estelo, pra Laura Delvitch. Pra própria Laura... Pra Laurão, como estão chamando ela. Porque, assim, cara... O jeito que tá, eu vou ter que passar meses pra comprar uma coisa da Laurel. Nunca vou comprar agora. Porque agora a gente pegou ranço. Mas, sério, meu. Muito tempo, sabe? Pra gastar dinheiro numa peça só. E a gente tava pedindo ajuda pras marcas. O que eu acho disso? Eu acho meio chato ser encheu o saco das marcas. Mas, cara, isso mostra como a gente gosta do jogo e gosta das marcas. Tipo, Estelo, por favor. Eu quero muito comprar um vestido seu. Você poderia pedir pro COVID aumentar as recompensas pra eu comprar um vestido seu? Porque eu acho muito lindo. É perfeito. Um dia eu vou comprar na vida real. Eu acho que faz sentido. Só que... O que aconteceu? Mandaram muitas mensagens pra Laurão. Laurel Delvitch. E ela... Ela é muito assim com a COVID. Ela até tem teorias da conspiração por aí. Inclusive, Mayara, minha amiga da Casa de Modos, está assistindo. Joga aí nos comentários a sua teoria da conspiração. Ela surtou, cara. Ela surtou. Ela já apagou esse post, mas ela surtou. Porque, assim, começaram a spamar ela, né? Mandar várias mensagens dessas. Olha o que ela falou. Vou traduzir pra vocês. Eu tenho muita certeza que as mesmas pessoas do COVID que estão me spamando e spamando outras marcas pra falar com o COVID como um por favorzinho, são as mesmas pessoas que spamaram eu sendo grossas durante o Glitch e por ser racista. E que o Glitch era mais importante que o movimento Black Lives Matter e sobrepôs os outros posts. E sobre essas pessoas? Também, você acha que o COVID ia me perguntar pra mudar os meus preços? Isso não seria um pouco selvagem? Essa parte ficou confusa pra mim porque ela falou... Do you think COVID would ever ask me to change my prices? E eu não entendi. Eu traduzi pra ask. Acho que ela falou ask me. Mas, de qualquer jeito, tipo, eu acho que ela quis dizer se acha que o COVID ia me ouvir pra mudar os preços ou se acha que o COVID ia diminuir os meus preços das minhas peças. Só que, gente, quem tá pedindo pra ela arrumar os valores pra ela falar com o COVID são as brasileiras. As brasileiras não tem nada a ver com essa treta do Black Lives Matter. Quem atacou ela, quem tava chamando ela de racista no meio desse movimento foram as gringas, cara. A gente não tem nada a ver com isso. A gente nem sabia que tava rolando, tá ligado? Só passei por lá e vi uma galera xingando ela e a gente ficou, tipo... Que isso? Porque foi ela que iniciou aquele movimento de fazer dolls negras no final de semana. Então, ela pegou e botou a gente que tava pedindo por recompensas melhores no mesmo patamar das pessoas que xingaram ela, só que não foram as mesmas pessoas. Ela tá falando, eu tenho certeza que foram as mesmas pessoas. Então, pô, abre a conversa aí e vê se não foram as mesmas pessoas, cara. Tipo, ela tá falando que a gente achou que o glitch era mais importante que o movimento Black Lives Matter. Como eu falei no último vídeo de diversidade do COVID, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, elas ficaram, tipo, uma em cima da outra. Não digo que sobreposto, porque a gente tava lutando muito pelo Black Lives Matter. Mas a gente também queria saber o que aconteceu e por que que não tava dando pra fazer mais cash. Ela apagou essa publicação. E ela discutiu com várias brasileiras. Porque a galera começou a falar, meu, como assim? Não tem nada a ver com isso. A gente só quer prêmios melhores. Ela bloqueou todo mundo. Ela bloqueou todas as brasileiras que discutiram com ela. Se você foi uma delas, por favor, posta o link do seu perfil aqui nos comentários. Se tem os prints deles. E explica a treta pelo seu ponto de vista. E teve muita gente que foi bem xenofóbica no post dela. E o COVID não ligou. O COVID só tomou uma nota. Porque a Laura Dewitt foi lá chorar pro COVID. Aí o COVID pegou e só tomou uma nota. Falando que mudou. diretrizes da comunidade. Que elas mudaram. E que eles querem fazer uma comunidade mais aconchegante. E agora a gente tem algumas tarefas pra fazer. Queremos lembrá-los de que ações abusivas, desrespeitosas, assediadoras, ameaçadoras, intimidadoras, violentas, predatórias ou que seriam consideradas perseguições de outros jogadores, nossos funcionários ou nossas marcas não serão absolutamente toleradas. Se observarmos esse comportamento ou nos for denunciado no aplicativo ou em nossos canais de sociais, tomaremos as medidas adequadas. Como sempre, se houver algum comportamento inapropriado na página, você pode denunciá-lo enviando um e-mail para um senhor que é do COVID com prints. Além disso, se você perceber esse comportamento acontecendo em grupos privados, informe diretamente o Facebook. Lembre-se de se respeitar um ao outro e se é um espaço pra você aprender a crescer enquanto gritar com os colegas coberters. COVID defendeu a Laurel e ignorou a gente. Então assim, você não pode falar mal do COVID ou das marcas ou pedir por recompensas melhores no seu próprio Facebook ou em grupos privados. Mas a dó nazista pode acontecer, né, COVID? Isso vocês não vão tomar as medidas certas, né? Não. Mas agora, você falar a sua própria opinião, não pode, né? Você não pode. Não pode pedir por recompensas melhor. Você vai ser banida. Mas a dó nazista, a pessoa que fez aquela porcaria, tá viva aí, tá normal, não teve a conta banida. Enfim, o COVID deixou muita gente triste com essa nota, eu inclusive. A minha opinião sobre tudo isso. O COVID não liga pro Brasil mesmo, ele não tá nem aí pro Brasil. Todo mundo tá falando pra ele que as pessoas foram xenofóbicas com a gente. Justamente o que eles pediram pra gente falar. E eles não tão nem aí. Nem pras jogadoras também, no geral. E eles não tão se mostrando afim de mudar. Então assim, gente. Isso foi tudo que aconteceu. Minha opinião é que o COVID realmente não tá nem aí pra gente. Eles só querem ganhar dinheiro. E eu não sei o que fazer a respeito disso agora. O máximo que eu posso fazer é contar aqui pra vocês. Talvez traduzir esse vídeo, explicar tudo que aconteceu. E assinem a petição, eu sinceramente não sei mais o que fazer. Dá vontade de parar de jogar. Porque o COVID... Cara, que censura, entende? É isso que tá acontecendo. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Desculpa se esse final acabou muito acabando assim. Que eu realmente não sei o que fazer. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de, por favor, deixar sua opinião aqui embaixo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus